Dependendo do ângulo pelo qual você analisa a carreira esportiva competitiva de Daniel Cormier, você pode julgá-lo um cara extremamente sortudo ou extremamente azarado. E aqueles que veem o copo meio vazio notam que Daniel Cormier dedicou toda a sua vida, toda a sua integridade física, seu espírito competitivo e principalmente o seu tempo a dois temas, wrestling e MMA. Nos dois ele foi campeoníssimo, muito acima da média, destaque, referência, mas nunca incontestavelmente o número um. Daniel Cormier foi contemporâneo, da mesma época, da mesma categoria, do melhor wrestler universitário da história dos Estados Unidos, para muitos, inclusive, o maior atleta colegial já nascido nos Estados Unidos, Cale Sanderson. Para vocês terem uma noção, nos quatro anos que passou na universidade, Cale Sanderson foi tetracampeão da primeira divisão da NCAA. E seu cartel foi 159 vitórias e zero derrotas. Ele foi disputar os Jogos Olímpicos da Grécia e foi medalha de ouro, campeão. Por mais que tentasse, Cormier simplesmente não conseguia vencê-lo. Eles se enfrentaram seis vezes com seis vitórias para o Sanderson. Então ele foi All-American, sempre terminou entre os primeiros, chegou aí para a equipe olímpica, foi para os Jogos Olímpicos, mas nunca esteve na primeira posição do pódio. E aí ele migra para o MMA e quem ele encontra na mesma época e na mesma categoria do mesmo evento? John Jones, para muitos, o mais talentoso e o maior lutador da história do esporte. Mas há quem enxergue o lado positivo de toda essa história. Para competir com esses dois extraterrestres, Daniel Cormier desde sempre teve que se forçar, apertar o passo, se doar de corpo e alma, ir até o limite para tentar o êxito. Quantas vezes ele já pensou em faltar o treino ou dormir um pouco mais tarde e se lembrou que Kiel Sanderson e John Jones estariam na academia? Então, de repente, até por isso, por ter esse parâmetro extremamente alto, ele virou esse competidor extremamente bem-sucedido que ele é. Porque tirando esses dois, pouquíssimos, mas pouquíssimos homens conseguiram superá-lo tanto no wrestling como no MMA. Parece que o resto ficou mais fácil. E o que eu acho mais curioso é que a longevidade e o sucesso que ele teve nas duas modalidades é tudo uma questão de como ele encara essa realidade, como ele se vê na segunda posição do pódio. Porque muita gente no lugar dele poderia pensar Bom, eu não vou conseguir vencer esses caras, então desisto. Não quero nem tentar para não passar o sofrimento, o ódio, o rancor da derrota para eles. Mas não, o cara está aí há 40 anos tentando, consistente, em alto nível, sem deixar a peteca cair e sem oscilar. Ou seja, é um daqueles raros, com a mente blindada, com a força de vontade em comum, que eu me refiro às vezes aqui no canal. E acho que a única forma de ser bem-sucedido dentro dessa realidade do Daniel Cormier é tendo os pés no chão, analisando o cenário de forma sobra, sem precisar necessariamente criar uma narrativa, uma história, uma fantasia na sua cabeça que torne a realidade mais fácil de digerir, mais confortável, mais do seu jeito. E a gente percebe exatamente como o cara está em contato constante com a realidade, não em modo negação, mentindo para si mesmo, com esse tipo de declaração que ele deu a BT Sports. Abre aspas. Eu não acho que o Adesanya pode vencer o Jones, eu realmente não acho. E vocês sabem quais são os meus sentimentos em relação a ele, mas ele é bom demais. Acho que apenas um peso pesado poderia vencê-lo, um desses caras grandes, fortes, que poderiam apagá-lo com um ou dois socos. Eu simplesmente não acho que esses caras podem bater o Jones numa luta de 25 minutos. Ele é muito bom, tem muitas armas, olha, eu me acho um dos melhores de todos os tempos, ele já me venceu duas vezes. Isso diz muito sobre quem ele é como um competidor. Em primeiro lugar, você pode pensar, ah, Renato, mas isso é óbvio, ele está se valorizando, né? Botando para cima o cara que o venceu, para ele também estar lá em cima. Mas isso não é tão simples quanto parece. E o que acontece, muitos atletas caem numa armadilha. E a armadilha é de culpar única e exclusivamente a si mesmo. Ou seja, eu sou o melhor do mundo, ninguém pode me vencer. Se eu perdi foi porque eu cometi um erro. E no meio do MMA é muito claro como a vaidade de certos lutadores ou o ódio pelo adversário nublam completamente a visão e deixam os caras míopes. Eu disse aqui no último sábado que era preocupante a forma como o Johnny Walker estava encarando a derrota para o Corey Anderson, né? Culpando Deus e o mundo, arranjando tudo quanto é tipo de treta sem nenhuma vez dizer. É, o cara é bom. Você pega todas as declarações do José Aldo sobre a derrota dele para o Conor McGregor em 13 segundos e você não vai achar uma linha dizendo que o McGregor fez o certo. De esquivar, tirar o corpo e jogar o direto de esquerda por cima. Você vai encontrar que foi sorte, que o McGregor é um merda, que ele é um otário, que se lutar com ele 10 vezes mata ele as 10 vezes e por aí vai. Eu acho que ter uma visão clara da situação é sempre o melhor caminho. E se você ainda consegue ser generoso para com um cara que você odeia, que é o maior rival da sua vida, indica ainda que você é relativamente bem resolvido com a situação e que você está pronto para caminhar adiante. Isso, meus amigos, é coisa para raros, poucos. E não pensem que é coincidência. Daniel Cormier chegou onde chegou em dois esportes diferentes exatamente porque ele pensa e vê as coisas dessa forma. Pensem bem, ele não tem nenhum motivo para gostar do John Jones. O cara o nocauteou com um chute alto estando dopado. Ele podia ter deixado transparecer raiva, ressentimento e até inveja dizendo Ah, o Adesanya nocauteia ele, eu quero que ele se dane, etc. Ou até virar para o entrevistador e dizer Cara, a entrevista é comigo, não quero falar sobre o John Jones. Próxima pergunta. Enfim, falando sobre Daniel Cormier, a situação está meio estranha. Isso porque a trilogia com o Miotic, que parecia certa, não está mais. Miotic tem dado algumas entrevistas por aí dizendo que quer sangue novo, uma nova perspectiva e pode não dar a revanche imediata a ele. Cormier já disse, inclusive, que se isso acontecer, ele se aposenta. Não quer fazer mais nenhuma outra luta. O que, para mim, seria uma sacanagem sem tamanho, né? O Daniel Cormier o nocauteou em segundos na primeira luta. Depois venceu os quatro primeiros rounds até ser nocauteado. merece a revanche imediata, sendo que quando ele deu a revanche para o Cormier, depois de ter nocauteado fácil, ele tinha outras opções. E ainda assim foi generoso e deu a chance para o cara. Acho que o mínimo que o Miotic poderia fazer agora é retribuir o favor. Ele não é nem favor, o Cormier merece mesmo. Até porque o desafiante número um, Francis Enganow, já tem a luta marcada com o Jaizinho Rosenstruck e se ele ganha, também é uma luta repetida com o Miotic. Vão casar a Miotic e Curtis Blades agora, sendo que o Cormier ainda vende mais? Para mim, não faz sentido. Então, espero que acertem a negociação o mais rápido possível. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa declaração do DC? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla. Falei sobre Glover Teixeira, que, acreditem, está perto do cinturão de novo em 2020, com 40 anos. E sobre o Tyron Woodley, que torrou todo o seu dinheiro e está quebrado. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.